E aí, moleque, olha quem tá de novo por aqui, esse aqui é monstro, hein? E aí, meu lindo, agora tá com você a joia. Agora tá comigo, né? Como é que foi a história? Carlinho passou pra nós. Carlinho passou, e se for o louco... Se eu for fazer pra tomar dele, cara. Cê é doido, eu não sei como cê conseguiu... Então, eu achei que ele ia morrer com esse carro. Não, isso é uma joia, galera. Que polinho monstro. Fora a cor, né? O Lusianzão berrando aqui atrás, ó. Faz tempo que tá aí já, viu? E é o Pipoco Monstro, né? Já nós vamos mostrar os Pipocaiada, monstro. Interna fuçada. O carro é totalmente fora da caixa. Ele fez a interna do Jetta, foi isso? Foi a interna do Jetta, o volante do Jetta, né? Comandinho tudo no volante. Nossa, olha o teto. Ele cortou o teto também, né? Olha lá, ó. Teto da Audi A3. Teto da Audi A3. Ó, os bancão do Jetta, monstro. Ó a coisa linda. Cê é louco, picha, mano. Aqui é pintura no painel, né? É, no painel é pintura, mano. Que da hora, mano. Dá uma olhada. O que você fez aqui foi o quê? Foi a roda que você trocou? Troquei a roda. Dei um banho nele no lateral, né? Tudo, e montei essa frente do Paulinho mais novo, 2014, que não era essa frente, né? Verdade. Verdade. E ó o farolzinho, projetor também. Aqui você que fez o projetor? Não, foi o Carlinho também. Já foi ele? Foi. Entendi. Cara, muito louco, velho. O Paulinho é bem montadinho, mano. Cê é doido. Dá uma olhada, galera. Haha, moleque. Top. O que você usa de pneu aí? Um 8540. Um 8540. 17, tá lá 8,5. Tá lá 8,5 full? Full. Ah, cê jogou a traseira, cê tem espaçador? Não, tem o adaptador e tem um espaçadorzinho também na traseira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque aqui ele cai, né? No fitzinho monstro, olha lá, ó. Olha lá dentro, lá, ó. Só pra dar aquela jogadinha de leve. Chamando a traseira, ó. Que lindo, velho. Cê é louco. Era sonho? Vamos mostrar a mala? Era sonho. Era. Vi me ver aqui nesse. Tem um vídeo. Vi me ver aqui, zumbolo, por causa desse polo, mano. Então tem um vídeo no canal que era que nós fomos no Mac. Dá um pouco, não foi? Era do Voyagin. Cê é loucura. Cê é louco, mano. Louco. Vocês que ficaram tentando, velho. Olha lá, ó. Hardline monstro. Topzeira. O som embutido. É. Que top, mano. Eu não lembro... Ele já era assim o porta-mala? Já, quando era do Carlinhos já era assim também. Eu não sei se tinha essa caixinha do falante. É, eu acho que era a tampinha da Tebão que tem embaixo. Eu acho que era. O porta-malinha era diferente. Olha lá, interna. O carro é monstro. Cê é louco. Top. O Carlinhos tem bom gosto, né, mano? Aí cê foi lá e falou, vamos aproveitar. Aí um dia eu brinquei com ele, né? Tinha a Saveiro G5. Aí um dia eu brinquei com ele e falei, tô a chave. Dá o polo, hein? Ele falou, tô. Aí fui embora pensando, né? Porque, tipo, vida minha, eu queria um polo. De vinte, ele quis um. Aí de noite ele mandou mensagem. Ele falou, quer fazer mesmo? Ele falou, pode vir aqui buscar o polo, então. Aí eu fui buscar. Aí, ó. Que coisa linda. Bom, vamos mostrar os pipocos? Aquele luzinhazão berrando, né? Eita, que polo lindo, mano. Tá direto? Tá direto. Nossa, e os vizinhos fazem como? Ah, os vizinhos ficam loucos, né? Já sobe em cima do muro, já... Já teve uma treta monstro ou não? Já? Direto. O vizinho de baixo meu é chato pra caramba, cara. É mesmo? Quando eu tinha o carro turbo, o Voyage turbo mesmo, ficava louco. Polícia é direto, né? Qual que é a altura que você roda com ele? Olha que lindo, mano. Muito bom gosto, né? E na rodovia, roda lisão? Liso. Eu vim no toque e eu posso falar, mano. O bagulho é liso. Roda liso. Alinhadinho, não puxa nada. Zero. Carro zero. Top. Eu acho que não tinha esse adesivo embaixo do Sportline. Quando eu montei, né, a frente... Aí você montou a lateral. Eu tinha que tirar aquele lá de cima do borrachãozinho que tá... Entendi. ...estrovando. Aí eu montei a frente, aí colei os adesivos. Entendi. Olha aí, que top. E essa cor, como é que foi pra você acertar ela? Você teve que fazer o quê? Ah, na época o Carlinhos tinha pintado ele e ele tinha passado o código pra mim, né? Então é... Ah... Tinta pronta já, já... Difícil, não dá problema, nunca deu. Tem um carro específico que é essa cor ou não? Cara, não sei. Eu sei que é... O nome dela é Laser Blue. É ano 2004 e é Volkswagen mesmo. É Laser Blue. É o que é, eu não sei. Olha que linda. Nossa, velho. Top demais. E ele é monstro, porque ele também é o ar-condicionado já digital. Ele é diferenciado esse Polo aí, né? Que ano que ele é? 2002. Doi modelo 3. Aí o cara foi, transformou. Aí, não contente, você foi e transformou mais ainda. Ah, eu queria montar... Ele é o zoinho e zoião transformado no... Antes ele era transformado no 2012, é isso? Ih, 2010, né? 2008 lá e tal. Aí, depois eu peguei já com o para-choque do mais novo, 2014. Aí eu falei, acho que vou montar a frente também. Aí montei a frente, resolvi montar. Caramba, velho. Esse aqui é um Polinho, zoinho e zoião. Vai vendo. É o famoso bote. Cê é louco. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre gera, né? Esse, esse... Essa frente, quando o guarda para. Como é que é a situação, assim? Você tem que legalizar alguma coisa ou não dá nada? Cara, no documento não tem nada legalizado, não. Não. Sempre parou, só puxa... Nunca deu nada. Só puxa ver se tá certo o documento, nunca falou nada. Tá, vamos jogar no chão. Deixar ele daquela... Aquele naipe. Eu vou pegar um ângulo aqui, ó, descendo. Ó o bichão. Vai. Bonito, hein? Chora. Cara, sensacional. Transformação completa. Eu lembro que uma vez ele me mostrou as fotos de quando ele fez o projeto. Mano, ele desmontou o carro inteiro. O carro ficou pelado, né? Só a carcaça. Foi muito serviço, né? Nossa, foi muito tramo nesse carro aí, né? Foi, foi muito tramo. Carlinho fez tramo pra caramba nele. Desmontou inteiro, cortou, pôs o teto. Aí na época eu acho que já... Não. É, aí já tinha mudado a cor. Ele tinha montado a outra frente e eu era prata, mas não tinha teto. Aí depois pintou, já fez azul com o teto solar e tudo. É. Que nem azul o carro não era, né? Trocou até retrovisor, trocou tudo. Ficou monstro. Ó. Você é louco. Você ia acreditar? Você visse na rua? É, tem que ter coragem de fazer essa transformação, porque dá serviço, hein? Dá trabalho, hein? Nossa, véi, ó. Mas vale a pena. Ficou muito bonito. Eu também gosto do zoinho e zoião. Eu acho lindo, mano. Eu tinha vontade de ter um zoinho e zoião, mas sedã. Ah, sedã. Eu acho bonito o sedã. Você acha bonito? Se fosse sedã, eu falava que se eu pegasse um sedãzinho, eu queria montar tipo Chora Boy. Agora se fosse um hatch, eu queria montar taludinho, mano. Pode, pá. Olha aí. Monstruoso. Você é doido. Vamos ver o cofre? Eu pintei a tampinha, né? Do motor. Você pintou? Que legal. Você pintou de que cor? Da cor do carro. Da cor do carro. Da cor do carro. Olha, mano. Eu tô confundindo, meu carro. Tô encardido. Você é louco. Monstro. O cofre já era pintado. Já era pintado. O que você fez de modificação foi a tampa. Mas também a cor que ele escolheu é tipo aquele branco lótus, um pouquinho mais escuro, né? Ah, e agora, hein? É tipo um beijinho. É carinho, né? É muito legal. Muito legal. Olha lá como é que ficou. É o carinho, né, mano? Tá ligado. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. É uma coisa. Olha lá a pinturinha. E aqui não descasca, não. Qual que foi o trampo que você fez pra fazer a pintura na tampa? Porque ela é meio porosa, né? Amigo meu, eu analisei também. Só deu um selador nela de plástico mesmo. Aí pintou. Só deu fundinho, nem alisou muito. Aí pintou. Foi só o que fez mesmo. Aí, ó. Topzera Monstro. Você é louco. Que carro lindo, velho. Tem que ter coragem. E deu certo. É pra quem quer fazer não desistir, né? É a prova viva. Quantos anos já tá rodando assim? Com essa frente? Não, com a frente assim faz pouco tempo. Mas... Mas que o Carlinho montou. Ah, foi uns 5 anos já que tem esse carro aí montado, né? Só de escapamento, acho que faz uns 4 anos. Faz mais, eu acho. Faz mais? Vou escapamentinho pra durar, hein? Então, velho. Pelo amor de Deus. Escapamento durou pra caramba. Não, o Luzián é monstro mesmo. É monstro, é monstro. Eu vou pôr um na Eclipse. Tá lá em casa já. Vou pôr. Nossa, é muito top. Top demais, velho. Top. E os bancos do Jetta, que é a tendência, né? Ele foi um dos primeiros que montou, né? Banquinho do Jetta, né? Ele foi, acho que um dos primeiros. Eu acho que tá aquele do Daniel lá de cima. É. Foi um dos primeiros que montou. Top demais. Fez o trajeiro. É. Ainda não é barato, né, mano? Mas você tá ligado. Era quase do ano, assim. É, então. É. Gatão, esquecemos de alguma coisa? Não, isso aí não. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Boa viagem pra você. Obrigado por ter colado aí. Que isso. Trocar ideia, matar a saudade, né? É nóis. É nóis. Filma o Jô. Agora nós aceleramos. Você vai no toque? Não acredito nisso. Você tem coragem. Se eu for dirigindo. Ave Maria. Aí não dá. Aí eu largava a mão. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.